O auxílio inclusivo municipal é um programa de transferência de renda que vai beneficiar mais de 8 mil famílias santamarienses que estão em situação de vulnerabilidade social. E no dia 23 de novembro, um dos locais de entrega do benefício foi o CTG Sentinela da Querência, no bairro Camobi. O auxílio é pago através do cartão social, carregado com duas parcelas de 200 reais nos meses de novembro e dezembro. Com esse cartão, é possível comprar alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. O prefeito municipal destacou o esforço conjunto entre os poderes executivo e legislativo para a realização do programa. Eu tenho falado que mais do cartão de entrega do auxílio inclusivo, a entrega do cartão do auxílio inclusivo, eu tenho dito que a gente está entregando o cartão do amor, da solidariedade, da empatia, da dignidade, nesse momento tão difícil que a gente tem passado. Mas isso foi fruto de uma construção coletiva. Então, essas palavras que a gente escuta de amor, de carinho, faz com que tanto a prefeitura, o poder executivo com poderes ativos, saiba que fizemos algo extremamente importante. Foi a união, repito, essa construção coletiva. Então, quero mais uma vez agradecer todos os vereadores que nos ajudaram nesse momento. As ações para a entrega dos cartões sociais foram descentralizadas, divididas entre as regiões Norte, Sul, Oeste, Centro e Leste. Essa última zona, organizada no CTG Sentinela da Querência, região em que 1.489 pessoas estão aptas a receber o benefício. Nós organizamos de uma forma que ficasse melhor de acesso para as pessoas que foram beneficiadas. Então, dentro do Cadastro Único, a gente tem a possibilidade de avaliar os bairros onde as pessoas moram. Então, em cima desses critérios de bairros, a gente começou a montar as ações. E daí fizemos 15 ações dentro do município, na cidade, então circulando dentro das comunidades. As comunidades mais próximas, a gente consegue buscar um local mais conhecido da região. E daí a gente dá para fazer a divulgação, até para ter o acesso e ficar mais fácil para eles poderem chegar até o local e pegar o seu benefício, que é um direito. Nessa construção coletiva entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Santa Maria, trazer o auxílio, inclusive, municipal para as famílias que mais precisam, que estão em pobreza, em situação de extrema pobreza. E aí eu quero aproveitar esse espaço da audiência TV Câmara, que tem uma audiência na cidade inteira, para que as famílias que não conseguiram pegar o cartão nas ações, dentro das suas comunidades, eles podem ir nas próximas ações. Então, em todas as ações que nós estamos, todos os cartões estão aqui com a gente. Não tem nenhuma ação paralela, justamente porque, às vezes, eles acabam se deslocando de uma comunidade para outra comunidade para buscar o cartão e para não perderem a viagem, não chegarem lá e não estar com o cartão. Então, são ações únicas em cada local, mas eles podem buscar em qualquer ação que nós tivermos, eles podem buscar o seu cartão. A comissão especial, criada para acompanhar a implantação do auxílio inclusivo municipal da Câmara de Vereadores de Santa Maria, tem participado de todas as etapas do processo. Desde a criação do programa de transferência de renda, com projeto-sugestão partindo do legislativo, até a entrega do benefício aos cidadãos. É a conclusão de um trabalho, porque a gente protocolou esse projeto, a sugestão em 23 de fevereiro, e teve todo um movimento político na cidade que envolveu o executivo, o legislativo, em prol da sociedade. E hoje, tu vê as pessoas recebendo os cartões, tu vê as pessoas saindo daqui, já se direcionando para os mercados, tu vê a necessidade de cada uma e cada um. Nós estamos acompanhando desde o primeiro dia, desde sexta-feira, todos os dias, eu, enquanto presidenta da comissão, quanto autora desse projeto, de lei, fico muito feliz, porque a gente está acompanhando cada passo desta implementação, e principalmente agora a entrega, porque tu vê a sociedade junto conosco. Nós estamos, Camila, verificando, né, realmente a quantidade de pessoas que está vindo, fiscalizando e orientando também, nossos assessores estão aqui orientando as pessoas que não têm internet em casa, não sabem consultar, não sabem se realmente têm direito de receber. Também estamos orientando, além do auxílio inclusivo, na fila ali, o auxílio do governo do estado, e agora, ontem, foi aprovado o Vale Gás, do governo federal, e que nós também estamos orientando as pessoas nesse sentido. Esse trabalho, perto da sociedade, que é um trabalho que a gente gosta de fazer, que eu gosto de fazer. Também aproveitar a oportunidade, né, Camila e todos que estão nos assistindo, agradecer ao presidente da Câmara, né, o Coronel Vargas, e aos 21 vereadores que aprovaram esse auxílio inclusivo, né, não só eu, não só a vereadora Marina, não só o vereador Rudes, que somos dessa comissão e fiscalizamos o trabalho, mas a todos os 21 vereadores. Então a gente está muito feliz de acompanhar todo esse processo, e ver as pessoas recebendo, saindo daqui felizes, que vão ter uma garantia de renda, principalmente neste final de ano, que é tão difícil para todas e todos. Então é muito importante essa concretização. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e ter renda per capita de até R$ 178. Informações sobre os beneficiados podem ser obtidas no site santamaria.rs.gov.br barra auxílio ou pelo telefone 55 3921 7284.